Ô moleque, e aí? Beleza? Bem-vindos a esse vídeo, galera, e mais uma vez aqui da Liga dos Youtubers Ah, rapaziada, derrota após derrota, xingamento, dislikes É, velho, eu li a sugestão de vocês, Mu Joga com a porcaria do Iniesta e Quasio É isso que eu vou fazer contra o Afinco, galera, ó, vocês tão vendo agora aí na tela Eu já joguei outras partidas com ele, 4 pontos, e eu venci uma e empatei outra Então, cara, eu tô bem, velho, eu tô jogando bem contra o Afinco Eu sou o atual campeão aqui dos nossos amistosos Mas é o seguinte, amistoso é amistoso, cara, agora jogo é complicado, velho Mas eu tô tranquilo, hoje eu tô tranquilo Já vencei o Afinco na Liga dos Youtubers no FIFA 15, 3x0, primeiro jogo Entrei, ó, sacudindo o Afincão E eu espero repetir aqui, não sei, espero que ele trema pra cima de mim, velho Não sei se isso vai acontecer, não, rapaziada, de qualquer modo Olha o que chegou aqui, vocês tão vendo agora na tela, olha isso Mano, GG Controles, o patrocinador aqui, um dos patrocinadores da Liga dos Youtubers me mandou Eles falaram, você tá chorando demais com o controle, mano Seu controle, você tá chorando, tá chorando, a gente vai mandar um novo pra você E mandaram, cara, que coisa linda, velho E tem esses detalhes aqui, olha isso, mano Pra não ficar suando e tal, mano É sensacional Esse controle da GG Controles que eles mandaram Um beijão, muito obrigado E, ó, rapaziada, se quer comprar o seu personalizado Tem vários modelos muito loucos aí Com várias cores, coloridão e tal Muito show de bola na GG Controles, link aqui embaixo Eles são patrocinadores, tão ajudando a que essa Liga dos Youtubers acontecer Se você digitar o código que tá aqui na descrição, você ainda ganha 10% de desconto Exatamente, minha câmera agora está embaçando um pouco E se ficar muito embaçado, é por causa que tá frio, velho Aí entra o ar quente e tal, faz aquele E fica desse jeito Então, me perdoem se a câmera ficar muito embaçada Não tem muito o que fazer E, rapaziada, agora sendo sincero com vocês aqui Do fundo do meu coração Se eu perder, me perdoem, velho Estou dando o meu melhor, cara Estou fazendo o máximo que eu posso pra conseguir vencer essa Liga E, cara, eu não sei o que falar pra vocês, velho Derrotas acontecem e eu... E eu não queria, velho Eu não queria perder Eu não queria levar esse couro que eu tô levando na Liga, velho Então, realmente, me perdoem no fundo do meu coração Eu vou tentar sair daqui com a vitória Não estou jogando pra baixo Estou querendo demais vencer o afinco E eu espero que eu consiga alcançar isso, cara No fundo do meu coração Me perdoem É agora, rapaziada Formação, ó É essa aqui Três atacantes, cara Eu vou fazer alterações aqui É o seguinte Gundogan, Ozio e Iniesta, velho Inak e Williams Por que Inak? Cara, eu não gostei do Morata Eu joguei com ele Não tá tendo raça aqui Não tá sendo legal Dybala e Mahrez Ó Time, eu gostei Vamos ver se vai funcionar, velho Vamos ver se vai funcionar O afinco já tá pronto É agora, rapaziada Nova formação Nova estratégia Vamos pra cima deles E o meu Ibkan Nossa, tá muito embaçado Tá aí Naldão, tá aí Naldão Puta, eu deixei o Zuma na zaga Nossa, eu esqueci o Zuma na zaga, velho Vou ter que colocar o Benatia daqui a pouco, rapaziada Já comecei esquecendo Não tem problema não Vamos ver como que o Zuma vai se comportar Se não, qualquer coisa A Benatia entra Já tá valendo Vamos lá, estreia do controle Da GG Controles Espero que traga sorte Meninista Lá embaixo Achando o Mahrez Vamos o Mahrez Vamos o Mahrez Pro cruzamento Tentando achar o Inak nas costas Chegou bem Chegou com perigo Afincão já tem que se retrancar um pouquinho Afincão Boa, Inak É isso aí, garoto É disso que eu preciso Vamos, garoto Pra cima da defesa ali do Afincão Vamos, garoto Vamos, garoto Pés Tentar o cruzamento, rapaziada Cruzamento curtinho Vem tentando achar o Inak Saiu o Farman Vamos, vamos, vamos De cabeça A bola vem sobrando Marquísio Tirou de mim também Esse filho da mãe Finta do Coutinho, velho Já driblou mais um Bem Coutinho Jogando a bola no Sturge Sturge no meio Puta Ah, velho Caramba Coutinho, filho da mãe Escapou muito bem na lateral A zero pro Afincão Rapaziada Eu não tô Eu não me aqueci hoje Eu devia ter jogado algumas partidas Antes de vir enfrentar ele Ah, eu sabia que ele ia tentar o toque, cara Eu puxei o jogador Veio o Inak Oh, Ronaldo Boa, velho Eu sabia que ele ia fazer isso Eu tenho que tirar Eu tenho que tirar o Zumar, cara O Zumar não é legal Vamos tirar o Zumar Rapaziada Vai entrar aqui O Benatia Que já era pra ter entrado antes, né Porra Ah, vai Ah, para, velho Não fica perdendo a bola assim, não Zumar Sai de campo, seu arrombado Ah, cara Que saco, time Coutinho tentou o toque Entrada grande área É boa, Mahrez Vamos, 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 vamos Vem de bala ficando Pra dentro deles De bala, pra dentro deles Vamos, time Vundogan Lá em cima Eu quero lá no Inak, velho Vamos, vamos, vamos Pra dentro deles Inak Williams Cruzamento Quem vem chegando Puta, Mahrez Mahrez, cara Tentou a bike mesmo Caramba, tio Vamos, time Pra frente Coutinho Deixou no Mictária Já sabia, Fincão Já sabia, velho Tô na tua, tô na tua, velho Entrei na mente do Afinco Daqui eu quero de bala na bola Rapaziada Vamos lá De bala Não Faz essa curva, garoto Bota a curva nessa bola Abriu algum espaço na marcação Adversária Iniesta Aí embaixo De bala no meio Achou o Gudadan Ozio girou Muito bem Tá lá Vamos Vamos, cara Ozio girou Girou bem E bateu, cara Vamos, time Que puxadinha Os 45 mais acréscimos Ganhotinha Censa Censa Lá no cantinho Ozio É nóis Vamos pra virada Afincão Vou chegar, viado Vou chegar Vamos, time Vamos É, a gente chegou algumas vezes ali O Fico também não teve muita chance não 3 chute contra 2 2, 7 contra 2 Ele teve mais poste de bola E a prisão no passe tá quase igual A prisão na finalização nossa é menor Vocês não tão encerrando mais nada com a minha câmera, velho Me perdoem Mas vamos lá pra mais 45 O jogo vai começando a pegar fogo, cara Eu vou com tudo Eu já perdi todas as partidas por enquanto na liga Mano, então é pra vencer essa aqui, né, tio Vamos lá, rapaziada Já achou ali o Iniesta Iniesta Pro cruzamento Olha que bolaça Passou do Gundogan Não pode, não pode, time Não pode perder essas chances assim, não Vamos lá, lá, vá Que coisa que dá você, velho Olha só, de bola pedindo Bela bola De bola Já tentou escapar Boa, garoto Protege, manda o canhão É isso aí, na trave Vamos, time Pressiona O Afinquinho tá ali, ó Tá ali, ó Mandando o bicão Vamos lá, vamos lá Continua, continua Iniesta Tentou o lançamento Tem que ganhar Bela bola De primeira Vem tentando chegar Na frente Na frente Vamos Gol É nosso É do mundo Que bolaça Do Olava Pro Iniesta Vamos, velho Eu falei que eu ia virar essa bagácia Eu virei 69, cara Que troca de paz sensacional Bolaça na trave do Dybala Batendo em direita O Fico vai chorar Vai Vai, chora Fico Chora Chora porque a gente vai conseguindo a vitória Vamos lá Vamos lá, cara Agora é só segurar Fica uma vida com tudo Já deve até colocar no ultra ofensivo Esse jogo, cara Certeza, rapaziada Ele não quer perder pra mim, não O acusamento é uma jogadinha, rapaziada Chegou muito bem Ózio Ózio E lenda Ui, ui, ui Farman É isso aí Bateu de direito Não tem problema, não O importante é que pegou bem na pelota Olha só Caramba Vem de novo, rapaziada De novo a jogadinha ali no escanteio De cabeça Tira de lá Tentou jogar lá pro meio da grande área De bola Muito bem o Dembélé Mas perdeu ali no corpo do Inak Vem na aqui o Inas Puxou Puxou bem a marcação Vai tentando Ali Boa Fez a finta Cruzamento Quem chega Tem que chegar alguém Cadê a cabeçada? Tá faltando a cabeçada, cara E aí a gente puxou uma marcação O problema é isso, ó Eu vou deixar o time aqui Ultra defensivo Tentar dar aquela segurada Martial Cortou Vem puxando Vem puxando A bola é no Sturge Sturge pra dentro deles Faz o break Olha o Sturge Na trave Tá puto Fica o tá puto agora Joga lá pra frente Contra-ataque, rapaziada Contra-ataque, cara Vamos segurar o 80 Temos 10 minutos aí Pro afim que não faz aquele golzinho E vem tentando E vem tentando Marquizio Marquizio Na frente Tira 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 Perinho Vai tentando o toque O que que foi isso, velho? O que que foi isso, rapaziada? Que gol foi esse, velho? Olha isso, cara Olha isso, cara Esse é o FIFA Fill the game Caramba A gente tava com uma vantagem sensacional, cara Não acredito, rapaziada Bola na frente Vem tentando Ozio Lançou Ano de bala De bala contra o goleiro A de bala Vai se ferrar, velho A de bala Não, cara Não 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 pode perder Igual assim, não Rapaziada Eu não acredito, velho Vem Mkhitary agora Avançando Dembélé Jogou lá no Sturge Cruzamento Cruzamento Boa, Perinho O bom é que dá pra ver como eu melhorei, né Cara A formação deu certo Num momento conseguimos liderar Acabamos levando ali o empate Perdemos gol Mas eu acho que o empate em geral Foi bom pros dois lados, aliado Eu e a Fim Jogamos ali de igual pra igual E vamos ver as estatísticas 7 chutes contra 4 5 certos contra 3 A gente chegou mais Insistimos Ele teve mais poste de bola A pressão no passe dele foi um pouquinho maior só Mas pouca coisa mesmo Rapaziada, em ex Melhor em campo A formação deu certo Talvez meu erro seja ter começado com ali O Zuma Zuma Puta, cara Não sei porque eu comecei com ele Foi sem querer, cara Enfim, rapaziada É isso aí Espero que tenham gostado Vamos melhorar nessa liga Vamos melhorar A gente se vê então no próximo aí Jogo Eu não sei ainda contra quem vai ser De qualquer modo Aramu Estamos melhorando É isso aí Um grande abraço Valeu, até mais E... Fui Tentou o cruzamento Vai girando Pra quem vem chegando E nada Ah, vai se ferrar Ah, vai se ferrar Puta Que bom Ô, cara Tô puto, velho Tô puto nessa bosta Pô, não chega, não faz Ó, meu controle já era Ó, ó Mano Tô jogando sem controle já Ah, velho Ferrou Vamos, vamos Ó, tô sem controle, rapaziada